Olá galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a Tether, emissora da maior stablecoin do mercado de criptomoedas, a USDT, anunciou mudanças na cesta de ativos que dão suporte ao lastro da stablecoin. Embora a Tether afirme que a sua criptomoeda é lastreada em dólares, desde 2019 respondendo a um processo aberto pela Procuradoria de Nova York, foi revelado que não existe um dólar para cada um USDT emitido. Em vez disso, para garantir o lastro da sua stablecoin, a Tether afirma que possui uma cesta de ativos que inclui também ações, criptomoedas e outros ativos. As reservas da Tether têm sido objeto de debates acalorados há anos, com alguns críticos argumentando que a sua stablecoin poderia ser um esquema ponzi de enormes proporções. Em maio do ano passado, a Tether anunciou oficialmente um detalhamento das reservas que apoiam a sua stablecoin pela primeira vez. Conforme revelou a empresa na época, 65,39% das reservas do USDT eram lastreadas em papel comercial não especificado, uma forma de dívida de curto prazo emitida por empresas para levantar fundos. No entanto, a revelação não conseguiu acalmar as preocupações sobre a sustentabilidade do USDT. Afinal, não ficou claro quais empresas emitiram o papel comercial que compõe a maioria das reservas do Tether. Agora, entre as mudanças no lastro do USDT, a Tether revelou que planeja reduzir ainda mais as reservas de papel comercial. No entanto, não revelou em qual ativo este dinheiro será alocado. Caso a empresa cumpra a promessa feita no anúncio, essa será a segunda redução de reservas da Tether. E no final do ano passado, anunciou que havia reduzido suas participações em papel comercial em 21%, aumentando substancialmente a participação de títulos do Tesouro. Hoje, a dívida comercial compreende menos de um terço das reservas da empresa. Recentemente, os analistas do Jeep Morgan opinaram que a Tether estava tendo dificuldade em encontrar um banco que estivesse disposto a receber depósitos da Tether com base na composição de suas reservas. E agora, atualmente, ela é obrigada a publicar trimestralmente detalhamentos de suas reservas como parte do acordo firmado com a Procuradoria-Geral de Nova York em fevereiro. E bom, pessoal, esse novo processo de mudança de regras em torno da Tether apenas evidencia o quão perdidos eles estão. Em primeiro momento, eles tinham um dólar guardado para cada Tether em circulação. Depois, quando pegos com a boca na botija, esses dólares poderiam também fazer parte de dinheiro de outras empresas que devem para a Tether. E agora, essa história de ceste de ativos. Meus amigos, isso é uma completa palhaçada e tem que ser muito idiota para confiar com muita convicção da Fundação Tether. E sinceramente, não há problemas num lastro baseado em ceste de ativos, valor em empréstimo ou até na coleção de moedas da sua avó. O problema é a falta de transparência e essencialmente a desonestidade. E com isso, não quero dizer que operações como o SDC ou BUSD são a salvação para o mercado. Até porque eu não estou dentro das suas respectivas empresas para saber até onde vai a sua honestidade. Então, qual a solução se não dá para confiar em ninguém? Simples, o bom e velho gerenciamento de risco em parceria com a diversificação. Em outras palavras, não coloque o seu dinheiro em uma única stablecoin, em uma única cripto, em uma única corretora ou carteira. Entenda que ao trabalhar com ativos como a Tether, você terá vantagens de operar em mercado com oscilações mais consistentes por causa do volume maior. Mas ao mesmo tempo, você está trabalhando com um ativo que pode mostrar-se como uma gigantesca pirâmide financeira. E aí E aí